No princípio era o verbo E o verbo era Deus E a natureza já existia nos planos seus Desde a maior estrela, a mais singela flor Trazando leis, tudo ele fez Com seu amor O amor é tudo Feliz é quem ama Não há barreiras para conter sua chama O amor é bálsamo na triste vida O amor é mais, também é paz O amor é vida O amor supera o ódio Através do seu poder Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê Amai-nos uns aos outros Conforme eu vos amei Andai na luz Disse Jesus, o rei dos reis O amor é tudo O amor é vida Amai-nos uns aos outros 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 Neste grande mundo insisto em andar com Jesus Cristo, ó meu Deus. Contigo, meu amigo, protetor e rei, seguirei por onde for o teu amor que me ampara. No fundo de um vale ou no monte além, seguirei por que quiseste me salvar também, meu Deus. Sou pequeno, sou fraquinho, mas não deixo o teu caminho, ó meu Deus. Amém. Contigo, meu amigo, protetor e rei, seguirei por onde for o teu amor que me ampara. No fundo de um vale ou no monte além, seguirei por que quiseste me salvar também, meu Deus. Contigo, meu Deus. Deus, grandioso ser, jamais criado, princípio e fim não delimitam tua história. Excelso Espírito, supremo e iluminado, Pai excelente, santo e puro, em áurea glória. Como explicar-te a criatura que é tão breve, que esculturaste da poeira esquecida. Mas adorar-te é o que se pode e o que se deve, na gratidão de quem do nada deste a vida. No princípio era o que se deve, no princípio era o verbo e o verbo era. Como explicar-te a criatura que é tão breve, que esculturaste da poeira esquecida. Mas adorar-te é o que se deve, na gratidão de quem do nada deste a vida. Deus, na gratidão de quem do nada deste a vida. Deus, na apoteose da verdade, abri a lágria, destendeste no espaço. Deus, na gratidão de quem do nada deste a vida. Mas adorar-te é o que se pode e o que se deve Na gratidão de quem do nada deste a vida O mercado está deserto, seu trabalho já parou O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou Os seipeiros lá no campo terminaram seu labor Sai a última notícia, é a volta do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando A trompeta está soando, o meu nome a chamar Sim, o rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar Os vagões e trens vazios passam ruas e quarteirões Aviões sem seus pilotos voam pra destruição A cidade está deserta, sua agitação parou Surge a última notícia, Jesus Cristo já voltou O rei está voltando, o rei está voltando A trompeta está soando, o meu nome a chamar Sim, o rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar O rei está voltando, o rei está voltando Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual Como o som de muitas águas, o rei está voltando O rei está voltando, o rei está voltando A trompeta está soando, o meu nome a chamar Sim, o rei está voltando O rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar O rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar Mais do que o mundo de vinte séculos atrás Pois a maldade se multiplicou E a humanidade se debate e agoniza sem amor Jesus, há tanto tempo de seguir eu me propus Ao ver a iniquidade se multiplicar E só com tua ajuda eu posso escapar Jesus, eu quero todavia carregar a cruz Preciso cada dia me santificar Eu quero e preciso te acompanhar São vinte séculos ou quase já E o mundo inteiro continua a se afastar Pelo universo sem direção Mas Jesus Cristo continua estendendo sua mão Jesus, há tanto tempo de seguir eu me propus Ao ver a iniquidade se multiplicar E só com tua ajuda eu posso escapar Jesus, eu quero todavia carregar a cruz Preciso cada dia me santificar Eu quero e preciso te acompanhar Jesus, há tanto tempo de seguir eu me propus Ao ver a iniquidade se multiplicar E só com tua ajuda eu posso escapar Eu quero e preciso te acompanhar Eu quero e preciso te acompanhar Eu quero e preciso te acompanhar Amar Eu amo E sou feliz assim Amo Não há por que eu precise mudar Eu amo Amo, pois tenho Cristo em mim Amo a mensagem da graça, da Bíblia Sagrada Que me trouxe a paz Amo a palavra da vida, que ao céu me convida E vida me traz Amo a sã consciência do dever cumprido E sigo a cantar Amo, não há razão pra que eu não deva amar Cristo, soube ensinar o sentido do amor Quando por mim morreu na cruz Eu sei que a energia suprema do amor Toda inspiração produz Amo a mensagem da graça, da Bíblia Sagrada Que me trouxe a paz Amo a palavra da vida, que ao céu me convida E vida me traz Amo a sã consciência do dever cumprido E sigo a cantar Amo, não há razão pra que eu não deva amar Não há razão pra que eu não deva amar Um dia surgiu na terra Um homem Que através de um milagre Nasceu de uma virgem E todos perguntavam Quem és tu? Te perguntaram Certo dia Com ironia atroz Quem és tu? E até os mortos Nos sepulcros Ouvem tua voz A própria morte Derrotaste O imarcessível Luz Eu sei quem és Eis o Filho de Deus Tu és Jesus Tu és o último Eis o primeiro E de Judá És o leão Aldaz Tu és Deus Forte Conselheiro Pai da eternidade E príncipe da paz Deste amor Ao pobre homem Que sofria Muitas opressões Cada vez Que tu falavas Libertavas Grandes multidões Eternamente És o mesmo Aleluia Sei quem és Excelsa luz És o Filho de Deus Tu és Jesus Tu és o último És o primeiro Conselheiro E de Judá És o leão Aldaz Tu és Deus Forte Conselheiro Pai da eternidade E príncipe da paz Pai da eternidade E príncipe da paz Pai da eternidade Luz A Há tanta coisa aqui no mundo Que pertence a quem achar Ricos tesouros escondidos São de quem nos encontrar E eu achei Cristo e Ele me achou E bem mais que isto, Ele me amou Pertenço a Ele, sou todo dEle Jesus é meu tesouro pelo amor Os homens lutam por riquezas E um dia vão ter mim Mas o tesouro duradouro Meu Deus guardou pra mim E eu achei Cristo e Ele me achou E bem mais que isto, Ele me amou Pertenço a Ele, sou todo dEle Jesus é meu tesouro pelo amor Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Paro a pensar no Teu grandioso ser Vejo a tormenta e o céu estrelado A proclamar ao mundo Então minha alma canta a Ti, Senhor Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu E quando enfim eu for ao céu subindo Então verei a face do Senhor Adorarei com meu amor E vindo a quem por mim Mostrou tão grande amor Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Quão grande és Tu Na família que não tenha paz Quase sempre a tristeza demais Os problemas são tantos Há mil desencantos E não vence os empates carnais Na família onde existe o amor Há no ar um aroma de flor Sobre ela Deus manda Uma auréola de luz A família que serve a Jesus Eu me sinto feliz Em cantar com os meus E pertencer a família de Deus Eu me sinto feliz Em cantar com os meus E pertencer a família de Deus Quando brilha a divina manhã Se reúne a família cristã Se reúne a família cristã E nos lábios se ouve a celeste canção E acampados os anjos estão A sagrada escritura A sagrada escritura É quem diz Só em Cristo A família É feliz Para sempre Aguardada O sangue da cruz A família que serve a Jesus Eu me sinto feliz Eu me sinto feliz Em cantar com os meus E pertencer a Deus E pertencer a família A Ti A Ti, Senhor Eu clamo Porque eu Sem Ti Nada sou Não posso viver Ó Senhor Me dê Tua mão Me ajuda a caminhar Então vou lutar Porque comigo estás Sem nada Atencer Oh, vem meu Senhor Me ajuda a caminhar Então vou lutar Porque comigo estás Oh, vem meu Senhor E enche o meu ser Então vou lutar Sem nada temer Sem nada testem B FEI Oh, vem meu Senhor Sem nada Espher Curda Para sempre Obrigado Suuu Ve Ave